Neste vídeo nós vamos até Pequena Petra, que é localizado em Vadimusa, na Jordânia. A Pequena Petra não é muito famosa, mas também faz parte do complexo, apenas 15 minutos de petra. Aqui também encontramos escavações nas montanhas, mas não em grande quantidade ou magnificência como petra. A Pequena Petra não é muito famosa, mas também faz parte do complexo, mas também faz parte do complexo. Coloca a parte do complexo e do complexo. E se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esta é uma cisterna escavada para armazenar a água da chuva e é canalizada por essas escavações feitas desde o topo da montanha lá em cima até a cisterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como podemos ver, ainda há resquícios da arquitetura e decorações dos nabateus, como esse lindo mural pintado no teto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O local que estamos entrando agora é uma cisterna em grande escala e a água armazenada aqui, mesmo que pouca, é muito gelada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto